O Brasil escreveu em Lima, no Peru, seu capítulo mais vitorioso na história dos Jogos Pan-Americanos. Além de estabelecer o seu recorde de pódios, alcançou o segundo lugar no quadro geral de medalhas, o que não acontecia há 56 anos. E teve uma pernambucana sangue bom, orgulho do esporte nacional, medalhista olímpica e no Pan-Americano, que testemunhou tudo isso de perto, agora na função de repórter do Comitê Olímpico do Brasil. Estamos falando de Yanni Marques, secretária executiva de esportes da Prefeitura do Recife, que é a nossa convidada de hoje do Folha em Campo. Além de Yanni Marques, temos aqui a repórter Isse Falcão, da Folha de Pernambuco, da Diretoria de Esportes. Yanni, obrigado pela presença aqui no Folha em Campo, uma honra receber. Todo dia que a gente recebe uma medalhista olímpica, eu sinto honrado. Eu te agradeço o convite. Beleza. Yanni, você participou de três pães, ganhou medalhas nos três, nos três, né? É isso, em Guadalajara, no Rio, em Toronto. E você agora tendo a função de repórter do COBE, né? Eu que estava no meu canal. Como é que foi essa experiência de quase a vida toda, sei lá, três adições, né? De pães competindo e agora na função como telespectadora, mas também trabalhando, e torcedora, né? Como é que foi essa tua experiência lá em Lima? Telespectadora, torcedora e amante do esporte, né? De uma forma muito geral. Então, foi uma experiência incrível, né? Eu queria só explicar, assim, que na verdade, esse convite, ele foi uma proposta nova do Comitê Olímpico do Brasil. Eu fui, realmente, meu crachá tinha lá a prensa, né? Mas, eu não me sentia na condição de... Eu não fui como repórter, não era a missão de cobrir os jogos, de... Era para tentar trazer um olhar do atleta para as pessoas que seguem as redes sociais do Team Brasil, né? Eu que, há tão pouco tempo, estava ali do outro lado da prancheta, né? Competindo, vivendo aquela experiência que os atletas viveram agora há pouco. Então, um olhar mais com muita propriedade, né? Foram três pan-americanos, como você falou. Muitos anos aí, vivendo o esporte como atleta. E agora, nos bastidores. Então, era um pouco essa a intenção, né? Trazer esse olhar do atleta, né? Para as pessoas que seguem as redes sociais. E eu fazia stories, eu fazia uma live todos os dias à noite. E nessa live, eu trazia um boletim diário, os resultados dos atletas. E aí, aos pouquinhos, as pessoas foram participando. E eu estava sendo sempre provocada a buscar respostas para as pessoas que estavam. Então, eu comecei a entender um pouquinho o lado de vocês, que não é fácil. Estudar, né? É bastante sobre... Estudar no bastidor. Está pronto, né? Para perguntas que, às vezes, você não tem a resposta ali na hora. Ter a humildade de dizer, eu não sei, mas amanhã eu trago. Então, foi uma experiência muito rica para mim. De verdade. Eu sempre falo, né? Depois das Olimpíadas do Rio, quando eu resolvi desacelerar, eu tinha a missão de viver novos desafios. Aceitar o convite de ser secretária executiva de esportes foi o primeiro. E está sendo um desafio diário, né? Aprendendo muito a cada dia. E aí, surgiu esse convite do COBE, que eu acho que vai, além dessa proposta de levar o olhar de um atleta, falando do atleta, mas eu, como presidente da Comissão de Atletas do COBE também, foi muito, muito, muito importante essa aproximação com todo mundo. Eu acompanhei fisicamente mais de 25 esportes. Então, eu estive com 25 modalidades que eu não conhecia, que eu não assistia, que eu não tinha aproximação com os atletas, com os técnicos, com os dirigentes. Então, como membro da Comissão de Atletas, essa aproximação, ela é muito importante, né? E não deixei de fazer, lógico, a provocação, né? De convidar esse pessoal a participar, a se envolver na causa do atleta, né? Frente a essa parte mais de gestão, de política, de decisões, enfim. E aí, foi riquíssimo. Muito cansativo. Muito cansativo, porque eu estava uma hora no badminton, aí acabava o jogo de Igor, eu ia para a natação, aí acabava a natação, eu estava no atletismo. Mas a natação, às vezes... Acontece muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa decididinha, né? Então, é já de um lugar para o outro. Exatamente, e fazer um roteiro que eu pudesse estar perto do máximo de esportes, de modalidades possível, no mesmo dia. É muita coisa. Então, foi muito legal. Eu aprendi regras das modalidades, porque as pessoas na live começavam a perguntar critério de classificação para os Jogos Olímpicos. Cada modalidade tem um. Tem modalidade que não classifica o atleta, classifica o país. Tem modalidade que não dá vaga. Tem modalidade que não tinha vaga no... Exato. Que não dá vaga, mas ranqueia. E o ranque é o próximo critério de classificação. Então, é tudo muito importante. E foi uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. Vou dizer... Vou botar uma gaivotinha lá. Quarto pan-americano na minha vida. É, exato. Três como atleta, um como não. Me deu saudade de estar ali como atleta, de ver o pessoal competindo. Sentir aquele friso na barriga de competir, de estar ali disputando. Sentir isso. Olha, a saudade é uma saudade que dá e passa. Sabe? Não é aquela coisa... Ah, eu queria ter treinado. Não. O momento que eu senti mais saudade foi quando eu vi o Renan, do judô. Primeiro pan-americano. Menino novo. E a mãe dele sozinha na arquibancada. Tossendo. E quando ele passou para a final, eu vi nela a minha mãe. Da euforia, da alegria. Porque ninguém, ninguém, ninguém entende mais do que o atleta. Depois do atleta. A mãe do atleta. O pai do atleta. O que ele passa. O que ele se entrega. O que ele se dedica. O que ele abre mão de tudo para estar ali, no caso do Renan, naquele tatame. Por um sonho, né? E a mãe sonha junto com o atleta. E ali realmente deu uma engasgada, sabe? E eu falei, meu Deus do céu. Há tão pouco tempo eu vivi isso. Mas eu acho que foi mais uma saudade, mas não um desejo de voltar. E eu sou muito agradecida por eu ter conseguido planejar a minha aposentadoria. Porque quando você é obrigado a aposentar, é uma coisa. Mas quando você decide aposentar, você está decidido. É uma decisão que vai ali e chega com calma, né? Ela chega com calma. Ela é natural e você está confortável, né? Então, eu não me distanciei das atividades. Eu continuo ativa. Eu gosto. Vou fazer isso a minha vida toda, eu tenho certeza. Mas não mais na condição de atleta olímpico, de atleta pan-americano. Porque eu sei que por trás daquele momentozinho ali que a gente está só assistindo alguns minutos, é muita dedicação, né? E eu vivi isso intensamente. Quase 20 anos na minha vida. Eu acho que esse trabalho de digital influencer que teve do COPE. Isso. Serviu também para aproximar as pessoas que gostam de acompanhar os esportes, mas não sabem como é que acontece ali nos bastidores. Isso. Então, ah, vai competir dia tal, mas eu vi muita coisa deles treinando. Eles treinando. Para competir. Exato. Não é simplesmente, ah, vou ligar a televisão porque agora vai estar passando a ginástica, vai estar passando o basquete. Tem também o que é que eles fazem quando não estão ali, né? Tem a preparação, tem tudo. E essa sacada de aproximar também o público do atleta daquele universo do esporte foi bem legal. É, e tentar mostrar um pouquinho do bastidor até da vila. Isso. O que é sempre curioso, para quem nunca teve a oportunidade de entrar numa vila, de fazer uma refeição ali no refeitório, de entrar num quarto e entender como é, né? Essa logística de transporte, departamento médico, academia da vila, área de lazer da vila. Então, eu tentei. A gente tinha uma limitação de imagens, né? Porque tem, enfim, emissoras que compram o direito e a gente não pode sair transmitindo tudo, fazendo live de tudo. Mas dentro do permitido, eu tentei fazer um pouquinho disso também, sabe? Levar pontos curiosos. E aí, eu trouxe para as perguntas que as pessoas me faziam. Mas, Yanni, na vila, como é isso? Eu dizia, as pessoas gostam de saber como é isso na vila. Aí, eu ia lá, falava disso da vila. Chegada de atleta, saída de atleta, pós-medalha. E outra coisa muito importante também, que eu acho que a minha experiência como atleta contou muito, foi respeitar o limite de cada atleta no que tange essa coisa da comunicação mesmo, sabe? E se sabe, me acompanhou muito de perto. Tinha época que eu fechava no meu mundo, acabou. Eu era de verdade muito chata. Porque eu precisava daquela minha concentração, eu precisava viver exclusivamente aquela coisa para eu não perder o foco e, enfim. Então, eu tinha esse perfil. Outra pessoa que tem um perfil muito parecido com o meu, hoje, é o Arthur Zanetti. O Arthur, ele chega no aeroporto, ele é... Você vê que ele é diferente, sabe? Ele é mais sério, ele parece que está nervoso, ele está concentrado, ele passou a competição, ele é outra pessoa. Então, eu não vou chegar para o Arthur para conversar com ele antes da competição. Se eu sei que ele, em contrapartida, tem atleta que quer conversar, quer bater papo, quer fazer matéria. Enfim, e aí, dois pesos, duas medidas, né? Colocar na balança um pouquinho disso, acho que foi muito importante também. Oi, Anny, em relação à estrutura que você viu em Lima, você participou de três edições do PAN, viu cenários diferentes em cada um, possivelmente. E o que foi diferente em Lima, em relação, por exemplo, principalmente ao que aconteceu no Rio de Janeiro, mas também em relação aos outros? Pois, quando a gente chega na cidade que está recebendo, que está sediando jogos com o PAN, a gente sente que parece que aquela cidade se vestiu para receber aquela prova, né? E aí, lógico, você percebe, às vezes tem uma via expressa para os carros que têm autorização, uma mudança de trânsito, fecha uma rua, abre outra, dá férias nos colégios, rodízio de placa de carro. Para esse PAN de Lima, especialmente, que eu fui com um olhar muito mais... Analítico? Analítico, acho que mais aberto para perceber coisas diferentes que não o pentáculo. Eu percebi que a parte de estrutura de prova, de piscina, de pedana da fossa olímpica, por exemplo, do tiro ao prato, a pista de atletismo, a pista de aquecimento, a pista de soltura, tudo estava muito bom. E aí, para não ser uma percepção minha, eu fui perguntar aos atletas, né? O que é que vocês acham da estrutura? Isso tudo bastidor. E todo mundo elogiou muito. A gente teve, no caso do pentáculo, especialmente, alguns contratempos, porque foi uma estrutura que não foi construída para... Ela foi aproveitada. Era uma instalação militar e eles deram uma envelopada naquilo ali para receber os Jogos Pan-Americanos. Então, é natural que essa adaptação, ela exige algumas falhas, né? Alguns... Aconteçam algumas falhas. Mas, de uma forma muito, muito ampla, estrutura física de prova, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Porque o atleta treina, faz tudo o que pode fazer para melhorar os índices, para correr melhor, para nadar melhor, para jogar melhor, para lotar melhor. E se ele chega no lugar da prova e o equipamento não está pronto para receber ele, para ele fazer o melhor dele, isso é muito ruim. Isso aí a gente não teve em Lima. Realmente foi muito bom. Algumas coisas que eu ponderaria. O trânsito. Eu vi muita gente que estava lá trabalhando, acompanhando o Pan, reclamando em rede social da questão do trânsito. Foi bem difícil. Nos primeiros dias, especialmente, assim, trajetos de você demorar duas horas dentro do carro. Sabe? Muito, muito, muito trânsito mesmo. Eles fizeram a via expressa, que aí no começo... Acho que eles estavam meio confusos ainda, como era que iam conduzir isso. Qual é o carro que pode? Qual é o carro que não pode? Mas, assim, depois que o Pan iniciou, passou a abertura, dois, três dias ali, parece que a máquina começou a moer no automático, melhorou e foi. É um jeito sul-americano de fazer... Parece que é, né? Não é só do brasileiro. Eu ia falar só do brasileiro, mas... É, os jogos... A abertura foi dia 26. Eu cheguei lá em Lima dia 20. Então, do dia 20 ao dia 26, foi de verdade muito difícil. Muito difícil, porque não tinha transporte da organização da prova para a equipe do COBE, por exemplo, que estava na comunicação. Aí depois eles disponibilizaram dois carros, uma vanha e facilitou a nossa logística. Mas, eu acho que num contexto geral, foi muito bom. O que você daria nota para esse Pan mesmo, em relação à estrutura? Estrutura, estrutura de prova, eu daria nove. Só porque no pentáculo eles falharam. Se não era dez. Você sentiu também os peruanos envolvidos com... Isso. Aí, essa parte de, digamos que, de recurso humano, né? Eu senti que, por alguns momentos, faltava uma informação unificada. Vou dar um exemplo prático. Eu entrei, tem um complexo esportivo de Videnha lá, que era onde tinha atletismo, natação, badminton, tênis de mesa, judô, ciclismo, velocidade. Ótimo. Eu entrei dez vezes seguida com uma garrafinha de água na mochila. Na décima primeira vez que eu fui passar no Real X, a moça disse, não pode entrar com água. Eu falei, pô, mas mudou a regra hoje? Mudou hoje? E aí, depois de ficar vinte dias rodando pra cima e pra baixo nesse complexo, no último dia, eu tava me despedindo, eu fui sair na saída que eu saí todos os dias. Aí o guardiã disse, não, senhora, a saída não é por aqui, tem que passar pelo Real X novamente. Aí eu disse, meu amigo, vamos combinar, né? Todos os dias eu passei por aqui, mas se o senhor quer que eu me despeça saindo pelo Real X, eu vou fazer isso. Então, assim, são detalhes. É. Então, umas besteiras que parecia que existia uma informação, algumas pessoas praticavam, outras não. Mas eu acredito que isso seja normal. Acredito, né? De uma complexidade de grande porte. Exato. Acontece sempre os ruídezinhos, né? Isso. Tem aquele que quer cumprir mais o que tá no papel, tem aquele que é mais flexível um pouquinho. Sempre tem, sempre. Mas sempre, em todo canto que a gente passava, tinha um voluntário, prestativo, querendo ajudar, a gente pedia informação, se ele não soubesse, ele corria, ia buscar. Então, foi bem bom. Foi bem bom. A gente vira um pouco a chave agora, né? Depois que passa o PAN, aí já entra no ciclo que vai focar ali nos Jogos Olímpicos. E aí, a gente tem uma campanha que foi muito boa no PAN. É fato também que entraram mais provas no PAN desse ano. Mas aí tem toda uma história, né? Pra fazer análise de PAN, que a gente não pode levar isso como parâmetro pra Olimpíada, mas também não pode descartar totalmente. Isso. Como é que a gente pode trabalhar essa questão do que aconteceu no PAN, de virar essa chave pra Tóquio, o que é que tá sendo feito pra trabalhar o Brasil da melhor forma? Pois isso. Essa pergunta é muito inteligente, assim, porque a gente que vive no meio do esporte, a gente sabe que PAN é PAN, Olimpíada é Olimpíada. São duas coisas totalmente diferentes. Eu não tô arriscando dizer que é diferente totalmente, não. Eu tô afirmando que é totalmente diferente. A classificação é diferente, o índice técnico é diferente, muita coisa. Quando a gente fala, não, realmente, nos Jogos Pan-Americanos foram algumas modalidades inseridas, e aí talvez por isso o Brasil tenha conseguido um número maior de medalhas, mas um dado muito fidedigno é a classificação no ranking e no quadro, né? Nós ficamos em segundo lugar. Então, se aumentou o número de modalidades pro Brasil, aumentou pra todas as outras nações. Então, aí a gente resolve essa questão de ter aumentado ou não o número de modalidades. E foi feito um comparativo de 2007, eu acredito, até agora, 2019, um comparativo com outras nações. Cuba foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. A gente sabe por quê, né? Colômbia foi aumentando o esporte individual. Foi feito um investimento em modalidades individuais lá no país. O Canadá trouxe pra gente uma impressão de que eles foram pra bater o Brasil e ficar em segundo lugar, porque eles bateram muito na trave, foram muitas medalhas de prata. Talvez eles estavam indo pro ouro. E, no final das contas, o sonho do Comitê Olímpico do Brasil era estar em segundo lugar e nós conseguimos. Então, fazendo essa comparação aí, mais essa explicação, eu acho que foi um resultado muito, muito positivo. Outra coisa legal, que eu não sei se vocês concordam, se vocês conseguiram perceber, é que a média de idade dos atletas medalhistas caiu muito. Muita atleta jovem, né? Atleta que estava no primeiro pan e saiu lá medalhista, sabe? Então, eu acho que isso é muito feliz, quando a gente pensa esporte como fenômeno, né? Esporte com E maiúsculo. Até porque fala-se muito da questão do esporte aqui, da renovação. Renovação. O dedinho estava aqui pronto pra falar essa palavra, renovação. A gente precisa de renovação. O material humano que a gente tem no Brasil e você ter um vácuo de gerações em determinadas modalidades. A minha é um exemplo, né? Tem a minha geração, eu, Larissa, Priscila, Paulinha. Aí, nós nos aposentamos, Priscila ainda está competindo. Aí, tem alguns anos ali que parece que houve um vácuo até dar um start em uma nova geração, que está começando agora a ter resultado. Então, a gente vê isso no tênis, né? O tênis foi uma modalidade que classificou pra Olimpíada. João Menezes foi campeão pan-americano, primeiro pan, atleta jovem. Chegou lá, classificou, quer dizer, ele não chegou lá, não classificou por acaso. Ele jogou muito bem. Então, foi feita uma preparação muito bem feita, né? O Igor do badminton também, que é um atleta jovem, apesar de ter sido o segundo pan dele, também classificação olímpica. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a mudar a chave, como você falou, sai o pan, entra a Olimpíada, isso é um ponto que eu acredito que pese muito, né? Perceber que está sendo feito um trabalho no Brasil, está se investindo nessa base, está se investindo nessa geração mais jovem, e que naturalmente chega na Olimpíada sem a maturidade dos atletas mais velhos, mas é uma mescla que está acontecendo que é muito saudável. Olimpíada é outra atmosfera, né? A gente sabe que a meta, ela tem que ser audaciosa, eu acredito, eu gosto de metas audaciosas, mas o que vem sendo feito é esse trabalho de investimento nessa nova geração, acreditando na geração antiga, continua-se esse investimento. E é isso, o trabalho de, a parte de ciência aplicada ao esporte, de laboratório de ciência, está sendo feito agora no Comitê Olímpico do Brasil, os atletas que são do time Brasil, especialmente, muita análise de vídeo. Então, tem um grupo que está trabalhando para o COBE, que foi agora para o PAN, eles montaram uma sala com vários computadores, e várias pessoas estavam em determinadas instalações de competição, filmando os atletas, essa filmagem, ela é analisada tecnicamente, né? Análise gestual do nado, análise gestual da corrida. Então, é a especificidade técnica de cada prova, e é feita uma conversa com o treinador, e assim alinha-se algumas arestas, algumas falhas, digamos, que possa haver numa biomecânica, por exemplo, de qualquer atleta. E isso é importantíssimo. Eu tenho uma dúvida muito grande, assim, quem está chegando ali, quem tem aqueles resultados bons ainda na base, mas que não é suficiente para ter uma bolsa, ou um auxílio mais forte, assim, essas pessoas, elas têm estrutura para conseguir desenvolver, ou tem... Tem sim. Aconteceu comigo, de novo, né? Vou dar o meu exemplo, que eu tenho um pouquinho mais de propriedade. Eu estava fazendo a corrida para a Olimpíada, né? Depois que eu classifiquei no Mundial, antes do PAN de Toronto, antes do PAN de Guadalajara, classifiquei no Mundial também. E aí, a minha equipe era eu, Larissa, Priscila, aí tinha França, que é meu técnico, Métri. E essa classificação olímpica, eu consegui a vaga com antecedência. As meninas tinham potencial, mas elas não estavam ainda classificadas, mas entraram junto comigo no programa. Então, treinamento centralizado nos Estados Unidos, íamos nós três. Treinamento centralizado na Itália, treinamento centralizado na França, enfim, ficou um pacote só, não só para a Iane, que estava com a classificação olímpica já garantida, mas para outros atletas também, que poderiam se classificar. tem alguns níveis, eu colocaria, né? De investimento lá dentro do Comitê Olímpico do Brasil, que foca nisso, né? Dá o start para essas pessoas que ainda não estão classificadas, mas que têm potencial, ou que não têm potencial para essa Olimpíada, mas fazem uma vivência olímpica, como uma preparação, uma aclimatação para uma Olimpíada que vai acontecer daqui a cinco, seis anos. Então, existem vários programas que dão esse suporte, esse aporte técnico, científico, enfim, logística também, para alguns atletas, para algumas modalidades. Algumas confederações têm um nível de organização um pouquinho melhor que outras, e aí conseguem se aproveitar disso. Iane, você estava falando que o PAN ajudou muito a aproximar dos atletas, até porque tem atletas que são seus contemporâneos, e tem atleta que está chegando, que você me falou que tinha muita gente nova. Isso. De que forma essa aproximação pode ajudar a atrair esses atletas para a comissão, você falou que tem um papel muito importante, para trazer eles para essa causa, de brigar com melhoria no esporte, né? Os atletas sabem que tem muita coisa para melhorar, e essa conscientização de que eles também podem atuar nessa parte, de que eles podem fazer a diferença, né? Como essa comissão pode conquistar esses atletas, e de que forma ela pode trabalhar para ajudar a desenvolver o esporte? Pois é, eles saberem que eles podem ajudar, mas mais do que eles podem, eles precisam ajudar. Se ajudar. A gente precisa se ajudar. Hoje a gente vive um momento muito feliz, enquanto comissão de atleta, dentro do Comitê Olímpico do Brasil, a gente tem tido as portas muito abertas lá, a gente tem sentado para fazer discussões que antes a gente não fazia, então é momento de aproveitar isso, né? Os atletas foram, por mim, provocados a se envolverem mais, a participarem mais, e a entender que toda a energia que a gente gasta enquanto comissão é para o bem dos atletas. Então, se os atletas participam, não ficam ali nos bastidores só querendo receber o benefício, a gente cresce junto, né? E isso é muito importante, porque, veja, a razão de existir de um Comitê Olímpico do Brasil, a razão de existir uma confederação, a razão de existir um PAN, uma Olimpíada, é o atleta. Então, a gente precisa estar muito bem articulado, nós, entre nós mesmo. E isso tem acontecido, é gradativo, eu acho que cada coisa no seu tempo. E a gente tem sentido já, também por parte deles, o engajamento muito melhor. Como é que é a atuação? Explica, como é que é a atuação. Da Comissão de Atletas do COBE. A gente tem, nós somos 19 membros, né? Desses 19, 12 têm assento nas assembleias com direito a voto, né? Voto decisórios, enfim. Hoje, um terço de todas as votações que são feitas em assembleia, dentro do Comitê Olímpico do Brasil, um terço desses votos é do atleta. Então, somos 12, porque são 35 confederações e um membro do COE, na Assembleia 36, um terço, 12, né? O presidente e o vice-presidente da comissão são automaticamente membros do Conselho de Administração. No Conselho de Administração são discutidos assuntos os mais variados possíveis. Os mais variados possíveis. Por exemplo, mudança de sede do Comitê Olímpico do Brasil da Barra para o Maria Lenk. Isso tem custo. O Conselho de Administração tem que aprovar, tem que concordar, né? Entrada de um diretor esportivo que está sendo feita uma seleção, o Conselho de Administração tem que concordar. Então, são muitas frentes que o atleta acaba se envolvendo, participando e que potencializam essa importância da gente em todos os processos. E a gente recebe muita demanda, por exemplo, dos próprios atletas. E, Anny, eu sou atleta de tal modalidade, eu estava classificada para os Jogos Sul-Americanos, o critério era X, faltando uma semana, a minha confederação mudou para um critério Y e agora eu estou fora e entra outro atleta, que a princípio não estava classificado, óbvio. E o que a gente faz, sabe? Então, nós começamos a ser interpretados até como advogados, defensores, intermediadores de conflitos entre atletas e confederações. A quem o atleta pode recorrer também. A quem o atleta pode recorrer. Exato. Lógico que tem alguns fatos que a gente não tem autonomia para mexer. Mas a gente consegue pegar essa queixa, levar para o Conselho de Ética, levar para o Departamento Jurídico do COBE, levar para onde que seja, porque a gente tem ali toda a área meio do COBE à nossa disposição. Advogados, gente que trabalha na parte de logística, gente na parte de eventos, tem uma secretaria, a gente tem uma sala lá dentro já, sabe? Isso tudo dentro do COBE. Isso tudo dentro do COBE. A gente tem crachado COBE. Então, somos partícipes de verdade de todo esse processo. Óbvio que tem coisa que não compete ao atleta e isso é resolvido internamente e acabou. Mas eu acho que o momento é muito feliz, né? E a gente, quando consegue ajudar, a gente fica de verdade muito satisfeito. Mas vocês sentem mesmo que há essa independência, é um órgão independente, você pode afirmar isso, ou é vinculado diretamente ao COBE e vocês estão nessa dependência mesmo das orientações, diretrizes do COBE. Como é que é essa relação do COBE com vocês? É, a gente, nós, a comissão de atletas do COBE tem um estatuto, tem um estatuto, tem um regulamento, tem uma missão, tem uma visão, tem seus valores. Nós não somos independentes. Pelo contrário, nós somos muito dependentes. Porque tudo que a gente precisa de qualquer processo que seja, que demande uma orientação jurídica, por exemplo, não existe um departamento jurídico da comissão de atletas. Existe um departamento jurídico do Comitê Olímpico do Brasil que dá assistência à comissão de atletas. Então, nós somos parte do Comitê Olímpico. Não somos, não existe uma segregação. Pelo contrário, a gente está bem inserido mesmo no contexto das atividades deles. Pronto. Quero agradecer, mais uma vez, a presença de Yanni Marques, que nos honrou aqui com a sua presença. Mais um Folha em Campo. Yanni, se quiser deixar aqui alguma... Claro, eu faço questão. De agradecer a oportunidade de vocês, queridos, de estar sempre me acompanhando, dividindo comigo um pouquinho dessa alegria de estar desbravando aí. Mas sempre com um propósito, né? De viver o esporte, de estar inserido no ambiente do esporte, de acreditar que o esporte é um agente transformador de vidas, como transformou a minha. E que essa energia do esporte, ela contagia a gente e que a gente tenta contagiar tanto as outras pessoas, né? Então, obrigado pela oportunidade de poder dividir um pouquinho aqui dessa experiência maluca que eu vivi. E tenho vivido agora, não mais como atleta, né? Mas como amante, de verdade. Pronto. Vamos encerrar aqui. Mais um Folha em Campo. Agradeço a sua participação. Se inscreva no nosso canal no YouTube. E até a próxima. E até a próxima.